Como fazer a sua foto dançar Hey Berenice, tudo crazier? Seja bem-vindo! Eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Hoje eu vou ensinar você a fazer a sua foto dançar Então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixe o like E se puder, se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total que está na descrição O primeiro passo é você abrir o seu Google Pode ser o seu Google Chrome, pode ser o Mozilla ou qualquer navegador que você queira Aí você vai no Google e digita Viggle Viggle, assim ó V-I-G-G-L-E Aí você vai abrir esse primeiro site aqui que é o Viggle.ai Então você vai clicar em Join the Beta Web E aí vai criar uma conta, pode ser pelo Google ou pelo e-mail Aí você clica no escolhido, eu vou clicar pelo Google que é mais fácil Depois de você criar a sua conta, você vai cair nessa página aqui E o aplicativo já atualizou desde a primeira vez que eu fiz Aí tem alguns modelos aqui de dança, você pode clicar no modelo de dança E fazer pelo modelo de dança ou você pode importar o seu próprio vídeo Eu vou clicar aqui no mais E aqui eu vou remover esse um que já está aqui que é do modelo Porque eu cliquei no modelo Aí você clica em ADD vídeo Aí vai aparecer na sua galeria aqui Vai ter os vídeos recentes, todos os vídeos Ou você pode clicar em Procurar E em Procurar vai cair lá no seu celular Aí você escolhe o vídeo Eu vou pegar esse vídeo de eu dançando aqui Na verdade só estou fazendo uns movimentos aqui E aí você vai clicar para adicionar a sua foto Upload Eu vou pegar esta foto aqui E você vai clicar em Generate Lembrando que agora com essa versão do aplicativo Você pode fazer dois Então depois eu recomendo criar uma nova conta Clica em Generate E ele vai gerar o seu vídeo Pode ser que demore um pouco E aqui depois de gerado ele vai aparecer assim O vídeo com o áudio certinho dançando E aí você clica em Download E está pronto o seu vídeo Você pode alterar a música E tudo mais E se você quiser um vídeo mais completo Ensinando mais truques de edição e afins Deixe nos comentários Gostou? Se inscreve no canal Obrigado! Até a próxima! E tchau!